Me perguntaram assim, irmão Evandro, a minha vizinha foi curada lá na igreja do Valdomiro Santiago. E agora, quem operou essa cura nela? Porque, sei lá, o Valdomiro prega meio errado, e de repente ela chega falando que foi curada. Afinal de contas, quem operou essa cura? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Evandro Moretti, e hoje o tema é exatamente para responder essa dúvida. Antes da gente entrar na resposta, eu peço que se você não é inscrito em meu canal, por favor, se inscreva, e também já vai deixando o seu joinha. Por favor, deixe o seu like. A sua curtida é o que faz o algoritmo do YouTube levar esse vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? Divulga o nosso canal, fale dos nossos vídeos para as pessoas, também interaja conosco aí, deixando o seu comentário. Vamos lá, vamos responder essa pergunta. Quem opera as curas na igreja do Valdomiro Santiago, ou na igreja do E.R.E., ou na Católica, ou na igreja do Edir Macedo, tá? Antes disso, vamos ler aqui um texto. O texto está aqui em Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Primeira coisa que a gente precisa entender. A cura não está associada a um espaço geográfico ou a uma denominação, seja ela qual for. Quem fala isso é um maldoso, tá? Está com péssimas intenções ou é um grande ignorante. Porque, não, a cura não está associada a uma denominação. E, infelizmente, muitos querem sim titular os curandeiros, né? Aqueles que têm o dom do Espírito Santo para sair curando as pessoas. Vamos lá. Quem cura as pessoas nessas denominações? A primeira coisa que a gente precisa também entender, além de saber que as curas não estão associadas ao espaço geográfico ali, é saber que Deus é muito misericordioso. Então ele passa por cima, por exemplo, das ignorâncias. E nem olha, por exemplo, ao lugar onde a pessoa está clamando. Porque a sua misericórdia não tem fim. Nós somos informados assim na Bíblia, né? Então, a pessoa ali está clamando, dentro de uma aldeia indígena, por exemplo. Sem conhecimento do divino. Mas ela põe seu pensamento naquilo que ela crê ser o divino, ser o criador. E está com uma necessidade grandiosa. E ela é curada ali. Então tem pessoas recebendo curas dentro de automóveis, dentro de quartos de hospitais, nas ruas, nas praças. Dentro da Universal, dentro da Católica, dentro da Igreja do Valdomiro, as misericórdias de Deus são divinas. As misericórdias de Deus são grandiosas. Então, uma pessoa que está ali com uma extrema necessidade, clamando ao Criador, mesmo que ela não o conheça de fato, mas é conhecida por Ele. Está escrito, todas as almas são minhas. Então Deus tem todos em suas mãos. Conhece a todos. Ok? Que fique claro isso daí. E nesse texto nós somos informados exatamente sobre isso. Naquele dia, pessoas que ostentavam ser os curadores, na verdade, não curaram ninguém. As pessoas que receberam as suas curas, receberam pela misericórdia divina, que passou por cima das ignorâncias, dos charlatanismos, e efetuou a cura por misericórdia na vida daquela pessoa que clamava. E outras maneiras da pessoa ser curada, por exemplo, é a indução. Ela está em um lugar onde a palavra recebida proporciona a ela a volta da esperança, por exemplo. Ainda que em outros aspectos o pregador vai falar um monte de besteira, de repente teve uma coisinha que ele falou ali que tem a ver com a verdade sobre a fé. E aí a pessoa é reacendida na esperança e aquilo traz sobre ela uma alteração para o bem de seu corpo. Então a gente não pode sair dizendo por aí que as pessoas que são curadas nessas denominações foram todas curadas pelo diabo, ou que estão inventando mentiras, porque de repente sim foram curadas. O que não dá para falar é que aquelas curas foram realizadas por esses caras, ou por essas denominações, porque definitivamente não são. Às vezes a própria esperança da pessoa foi reacendida e trouxe para ela a cura, através da indução, a volta da esperança de seu ser. E de repente estava ali muito para baixo. Outra maneira da pessoa ser curada, por exemplo, é a sugestão ou sugestionamento psíquico. Isso muitas vezes ocorre quando a pessoa põe para fora um monte de traumas que estão dentro dela. E quando ela resolve jogar fora um monte de coisa, isso pode ser conseguido através de uma conversa com um psicólogo, com um psiquiatra. Ou através de uma oração que ela faça, em que ela decida. Pode acontecer de ela colocar para fora coisas que estão prejudicando a sua saúde. E em ela pôr para fora, a sua saúde é restaurada. Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, além dessas que eu falei, é a prece, a oração. É provado pela ciência que quando a pessoa entra em um estado de prece, de oração, só pelo fato de ela estar tendo aquela experiência, já existem modificações significativas em seu cérebro. E o pensamento produz cura. A fé é natural. É interessante porque, segundo essas pesquisas, na ala onde as pessoas não oraram, não fizeram as suas preces, a porcentagem de cura foi bem menor. Enquanto naquela ala do hospital, onde as pessoas oraram, independentemente de suas religiões, mas fizeram as suas preces, elas entraram em um estado psíquico que favoreceu as suas curas. Então, muita cura pode estar acontecendo. Algumas estão ligadas a Deus diretamente, outras ligadas à pessoa que recebeu do Divino, do Criador, o poder também de se autocurar. É que esse conhecimento, muitas vezes, é ofuscado pelas preocupações, pelas irritabilidades do dia a dia. Ok? Mas, é isso. O problema, ao frequentar essas denominações, é como eu sempre digo aqui, é que elas vão recebendo lá um determinado tipo de ensino que, a médio prazo, vai prejudicá-las demais. Esses caras ensinam que Deus faz barganha. Você coloca um dinheiro lá no envelope, Deus retribui com uma bênção. Então, a médio prazo, essas pessoas que de repente entram lá, falam com Deus em primeiros momentos ali com bastante sinceridade, com o passar do tempo, vão sendo prejudicadas e vão adoecendo novamente. Porque recebem ali todo tipo de informação que não é do Evangelho. Começam a enxergar Deus como um trocador de mercadorias. E esse é o problema. Como eu disse aqui, recebem uma instrução de alguém que não é conhecido do Evangelho. O texto todo, depois você lê, Mateus capítulo 7, você vai ver que o que faz a gente ser de Jesus não é a frequência a um templo, mas praticar aquilo que ele ensinou. E uma das coisas que ele nos ensina é a prática do bem, da fé. Infelizmente, nesses lugares, o Evangelho é transformado em uma moeda de troca. E como eu disse, levando pessoas aí a serem prejudicadas se começarem a acreditar naquele tipo de pregação. Fique com a simplicidade do Evangelho. Você pode falar com Deus você mesmo. Você não precisa ir até esses lugares para receber as bênçãos divinas. Eles querem que você acredita nisso, mas não precisa acreditar. Fale com Deus daí de onde você está. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva. Como eu disse, deixe o seu like. Você que pode apoiar este canal, se torne membro. Ok? Ou adquira o nosso curso Detox da Religião. Que assim você vai estar nos ajudando a conseguir, ali na frente, mais equipamentos. Para podermos passar os nossos vídeos com mais qualidade a todos. Um grande abraço.